Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Imagina o tanto de gente que tá longe dos olhos e dentro do coração agora Verdade Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ah, me ensina a te esquecer Ah, me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ah, me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Ah, ou venha logo e me tire dessa solidão Ah, que lindo, cara Ah, que lindo, cara